Saltações pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Leonardo Arquimib, você está vendo aí. Nessa aula de hoje a gente vai estabelecer aí uma discussão sobre um tema também presente em inúmeros editais, principalmente esse que você está estudando aí, que você está se preparando, que é o conflito dos tratados, das convenções internacionais na área de direitos humanos com a Constituição Federal ou com as normas constitucionais. Pessoal, antes de a gente discutir esse tema em específico, vale a pena lembrar que a própria forma como os tratados, as convenções internacionais, elas são incorporadas ao ordenamento jurídico interno, a forma como elas são construídas e os momentos históricos em que eles foram construídos, acarretam pela sua própria natureza conflitos normativos, ou seja, o sistema regional de resolução de conflitos na área de direitos humanos ou o sistema regional de atendimento aos direitos humanos e também o sistema internacional e, como consequência, a relação que se estabelece com a própria Constituição Federal e a forma como esses sistemas foram construídos, é da sua própria natureza que eles vão trazer conflitos. Eles não foram construídos ao mesmo tempo, não foram construídos pensados de maneira harmônica e, pelas suas próprias naturezas, eles vão trazer conflitos. Então, entenda desde sempre que este tema sempre vai estar associado a conflitos, ou seja, a norma doméstica vai estabelecer, do ponto de vista da legislação ordinária ou da própria Constituição Federal, conflitos ou aparentes conflitos com estes tratados e convenções internacionais da área de direitos humanos. É isso que está posto aí no seu primeiro slide, tá bom, pessoal? Então, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, eles são o locus, o local, o ambiente propício para o surgimento de aparentes conflitos. É muito ampla, é muito extensa a possibilidade destes conflitos acontecerem neste âmbito, tá bom? Ainda, tratados e convenções internacionais, quando se aproximam do ambiente doméstico, ocorre uma materialização, ou seja, quando há uma aproximação de um tratado, de uma convenção, ou seja, quando há uma tentativa de aplicar este documento, por óbvio que estas contradições vão surgir, elas vão se materializar, elas vão aparecer, tá bom? Então, é possível afirmar aí que é inerente, como está dito aí, como eu já disse, ao próprio processo de internacionalização e efetivação das garantias e dos direitos fundamentais centradas nos direitos humanos, os direitos humanos, é propício, tanto no ambiente internacional como no sistema regional, na forma como foram construídos, o surgimento de conflitos. É de se observar, pessoal, que a gente está falando muito no sentido a priori, a gente está falando muito no sentido teórico aqui, pouco no sentido prático, ou seja, raramente a gente se deparou com conflitos especificamente, raramente a gente percebeu conflitos aqui, onde houve a necessidade de suscitar uma discussão materializada, num caso especificamente para se dizer aí se há conflito ou não. Você sabe, né? A discussão sobre a prisão do depositário infiel é, sim, um tema que se materializou nos tribunais, na forma de discussões, e que a gente encontrou um caminho, aí o Supremo Tribunal Federal encontrou um caminho adequado para compreender esse tema, em que há compatibilização do ordenamento jurídico interno, da Constituição, da legislação infraconstitucional, com o Pacto de São José da Costa Rica, ok, pessoal? Então, o Pacto de São José da Costa Rica se compatibilizou, ou há uma compatibilização aí em função deste conflito. Por óbvio, outros temas, como o Tribunal Penal Internacional, nenhum destes temas foi enfrentado pelos tribunais domésticos, ou seja, não houve a necessidade até o presente momento de discutir, do ponto de vista da materialidade, do mundo real, se esses casos efetivamente, como esses casos efetivamente seriam resolvidos. Por óbvio que a doutrina oferece inúmeras soluções já para estes temas, tá bom? E é isso que a gente segue aqui discutindo a partir de agora. Na sequência aqui, pessoal, vocês vão ver justamente a ideia do conflito entre a lei ordinária e os tratados de direitos humanos. Neste particular, pessoal, não pode haver dúvida, ok? Os tratados de direitos humanos, ou eles são equivalentes à emenda constitucional, ou eles têm equivalência à infraconstitucionalidade e à supralegalidade. Neste particular, sempre o tratado de direitos humanos será considerado a nossa escolha para a resolução de eventual conflito. Nenhuma dúvida neste particular, pessoal. Por óbvio que aqui a gente tem uma hierarquia de normas estabelecendo uma priorização para os tratados de direitos humanos. Ocorre que, pessoal, como a gente sabe, na área de direitos humanos, a gente tem um princípio considerado fundante, indispensável para a aplicação deste tema, que é o princípio pro-omni, né? Ou seja, quando efetivamente a gente encontrar uma norma específica que ela é mais favorável, ela é mais protetiva, mais garantista em relação aos interesses das pessoas, aos interesses do ser humano, esta norma deve ser considerada aplicável. Então, apesar de existir aí, do ponto de vista da hierarquia de normas, uma compreensão de que sempre um tratado de direitos humanos, quando confrontado com a lei ordinária, ele vai prevalecer pela questão da hierarquia, se por hipótese a lei ordinária apresenta, ela demonstra aí um interesse, uma proteção, uma tutela maior ao ser humano, efetivamente, esta norma deve ser aplicada. Para a gente finalizar aqui, pessoal, vale a pena lembrar que o tratado, né? A relação entre o tratado e a lei ordinária implica no chamado efeito paralisante. Se efetivamente a norma ordinária é contrária ao tratado e à convenção, ela não vai desaparecer do ordenamento jurídico, ela não vai ser suprimida do ordenamento jurídico, né? Pela própria força aí do tratado ou da convenção. Ela simplesmente vai ter efeito paralisante, efeito paralisante, tá bom, pessoal? Então, esta é uma questão absolutamente importante aí para você compreender em relação a essa temática. Dando sequência aqui, pessoal, a gente vai ver o conflito entre a Constituição e o tratado de direitos humanos. Neste particular, a gente tem aqui outros instrumentos que podem ser utilizados aí para a solução deste conflito, tá bom? A gente tem aqui o critério hierárquico da especialidade ou mesmo o critério cronológico que vai definir a resolução deste conflito, né, pessoal? Ainda, né, o critério hierárquico, ele vai ser utilizado efetivamente, né, quando for mais favorável ao homem ou, né, o conjunto normativo que for mais favorável ao homem. Ao homem, de novo, né, pessoal, o princípio pro homine. Se o tratado, ele é mais favorável, é ele que se aplica. Se a Constituição é mais favorável, ela se aplica, tá bom? Então, pode ser o tratado, pode ser a Constituição. O que interessa para a gente aqui é o que for mais protetivo, né? Por óbvio, você já está pensando aí, peraí, pessoal, mas eu tenho dois status, tratados, né, de tratados e convenções internacionais a depender da forma como eles foram incorporados ao ordenamento jurídico interno. Ou seja, eu tenho normas que têm característica de emenda constitucional e eu tenho normas, tratados e convenções internacionais que são supralegais e infraconstitucionais, ok? Beleza, nenhum problema em relação a isso. Nestes casos, a gente sempre vai ter um parâmetro de confronto aqui, né, relacionado a estas normas que estabelece o princípio pro homine, tá? Ou aquele que estabelece aí uma valoração mais positiva em relação à aplicação da norma. Então, de novo, este princípio aparece aqui na interpretação, na ponderação de valores em relação às normas de direito constitucional, tá bom? Então, aqui, pessoal, de novo, só exatamente aquilo que eu disse, você está vendo aí no slide, né? Em tese, vale o critério hierárquico, ou seja, né, a Constituição em detrimento do tratado, né? Contudo, em todos os casos, vai se aplicar aí, né, o que for mais favorável, tá bom? Então, primeiro eu penso na Constituição, depois no tratado, diferentemente do fato do tratado. A gente está pensando aqui num tratado incorporado com base na emenda, no parágrafo 2º do artigo 5º, ou, melhor dizendo, incorporado com base nas regras existentes antes da emenda constitucional 45. Quando se trata de interpretação em conformidade com os direitos humanos, se estabelece a ideia de que se deve utilizar a norma mais abrangente, como eu já disse, tá bom? Então, quando eu fui falando aqui, eu falei de outras duas questões bastante importantes. Eu falei de ponderação de valores, técnica absolutamente conhecida aí do ponto de vista do direito constitucional, dos direitos fundamentais, dos valores, dos princípios presentes na própria Constituição Federal, e o controle de convencionalidade, tá bom? Neste caso, pessoal, a ponderação de valores corresponde justamente à ideia, né, de técnica utilizada, de modelo utilizado, para o quê? Para conformar, para que haja uma harmonia nos princípios, né, nas declarações expressas em forma de norma, que estabelecem tutela a determinados direitos, tá bom? Sempre que a gente tiver conflitos neste particular, a ponderação de valores vai ser utilizada. Trata-se de uma técnica eminentemente advinda aí do direito constitucional, trabalhado pelos constitucionalistas, e que também pode ser utilizada no nosso caso aqui. notadamente, pessoal, quando a gente estiver falando de normas que foram incorporadas, né, regras que foram incorporadas, tratados, convenções de direitos humanos, incorporadas com base no parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal, tá bom? Então, neste caso, a gente vai estabelecer aí esta visão acerca deste tema que parte desta premissa, tá bom? Então, está aí no slide exatamente aquilo que eu disse, né, técnica utilizada para resolução de conflitos entre princípios e valores constitucionais. No caso, há uma composição entre valores em conflito, de modo a aplicar o que é mais justo, o que é mais adequado, né, mais favorável ao homem no caso concreto, tá bom? Técnica adequada, então, para confronto entre a Constituição e os tratados de direitos humanos que seguiram aí o parâmetro estabelecido pelo parágrafo terceiro do artigo quinto, tá bom? É óbvio, né, pessoal, se ambas possuem aí, se a própria Constituição Federal e, né, o conjunto do tratado da convenção foi incorporado com base em emenda, eu tenho que utilizar a chamada ponderação de valores, tá bom? Então, pessoal, né, esse tema é um tema bastante novo, efetivamente, você vai encontrar posições aí de distintas naturezas na doutrina em relação às técnicas de aplicação. Vedação do retrocesso é utilizado aí ou é referido por alguns autores, o próprio controle de convencionalidade, que a gente vai ver rapidamente na sequência, né, o princípio pró-homino ou mais favorável, né, a dignidade da pessoa humana, né, o princípio fundante aí da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana como elemento conformador aí e suficiente para definir eventuais conflitos que surjam com o ordenamento jurídico, tá bom? Então, são várias, várias as opções que a gente tem neste particular, né. Aqui, aqui, aqui na sequência, pessoal, a gente vai falar um pouco ainda do chamado controle de convencionalidade. Aqui, a gente pode fazer referência, inúmeros autores trabalham esse tema no momento, né, pessoal, muitos autores trabalharam este tema, né, o professor Masoli aí é o, talvez tenha sido o precursor aí apresentando este tema, né, aos doutrinadores brasileiros, aos constitucionalistas e internacionalistas brasileiros, apresentando, né, de maneira bastante interessante, né, este tema a partir de um caso em que ficou expressa essa ideia, que é o caso de 2006, Almocidio Arellano versus Chile, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acabou aí explicitando a ideia da necessidade de compatibilizar e utilizar o próprio tratado, né, a Convenção de Direitos Humanos como paradigma de confronto, tá. Então, em vez do controle de constitucionalidade, a gente tem o controle de convencionalidade, onde o parâmetro não é a Constituição, é a Convenção, o Tratado de Direitos Humanos. Tema fascinante aí do ponto de vista, né, das discussões na nossa área, né. Poucos exemplos concretos, né, mas, né, o controle de convencionalidade vai ser, certamente aí nos próximos anos, bastante invocado, né, como um critério aí para adequar normas e Constituição. No slide, você vai ver exatamente aquilo que eu estou dizendo para vocês, o controle, então, de convencionalidade é um processo de compatibilização da norma interna, doméstica, com aquela que é estabelecida ou pelo conjunto de tratados e convenções na área de direitos humanos, né. O controle de convencionalidade é, veja só, pessoal, importante, realizado no ambiente doméstico, de maneira concentrada ou difusa, a partir do que a gente tem de análise ou de elemento de partida para análise, tá. Então, não pense que o controle de convencionalidade é realizado somente, né, no sistema interamericano, não, ele é realizado domesticamente, o juiz, difusamente ou de maneira concentrada, pode fazer esta análise, aliás, deve fazer esta análise e somente de maneira subsidiária é que se estabelece aí uma responsabilidade, né, dos tribunais, das cortes internacionais, no caso do nosso sistema regional aqui, para fazer a análise desta compatibilização. Então, está aqui como observação exatamente aquilo que eu disse para vocês, tá bom. E, por fim, aqui também aquilo que eu já havia feito referência do professor Masoli aí como sendo o introdutor do tema, tá. Pessoal, ainda, né, segundo o Supremo Tribunal Federal, os tratados aí que possuem status normativo supralegal, são sujeitos a um controle de convencionalidade difuso, tá bom. Então, o juiz nacional pode examinar a compatibilidade entre as normas internas e a convenção. Pessoal, segue muito o parâmetro aí do controle de constitucionalidade, que é tema que você já domina, tá bom. O controle de convencionalidade aí, ele repete mais ou menos a mesma ideia, substituindo, por óbvio, o paradigma de controle ou objeto de controle que é feito, né, que é substituído. A Constituição é substituída aqui, substituída não, é só, né, é uma literação para melhor compreender, né, a gente utiliza o controle aí de convencionalidade, utilizando como paradigma de confronto o próprio texto do tratado da Convenção Internacional. Está aí, pessoal, os tratados internacionais de direitos humanos, que não seguiram o parágrafo terceiro do artigo quinto, não podem servir de parâmetro de controle de convencionalidade concentrado. Pode para o difuso, não pode para o concentrado, tá bom. Porque são materialmente constitucionais, né, porém são formalmente, não são, do ponto de vista formal, constitucionais. Essa é uma ideia presente aí também e trabalhada pelos internacionalistas, tá bom. Pessoal, por fim aqui, só para trabalhar rapidamente com vocês, tá, vamos ver o que vem no edital aí, se o Tribunal Penal Internacional vai aparecer como objeto de indagação na sua prova ou não. Ocorre, né, pessoal, que com frequência tem aparecido nas provas e tem, a doutrina tem apresentado, a ideia de que no Tribunal Penal Internacional a gente tem vários conflitos com a Constituição Federal. Eu listei aqui rapidamente alguns, pessoal, e que são apresentados nas provas e que aparecem com muita frequência nas provas. Então, a questão da coisa julgada viciada, né, que pode ser submetida a uma acusação, pode ser novamente julgada, né, a ideia da imprescritibilidade de alguns crimes estabelecidos pelo Tribunal Penal, ou de todos os crimes estabelecidos pelo Tribunal Penal Internacional, no caso genocídio, crime de agressão, crime de guerra e crime contra a humanidade, todos eles considerados imprescritíveis, no caso da Constituição Federal, somente, né, a questão do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, lembrando sempre a questão do racismo, aquela discussão, né, sobre se a injúria racial é considerada imprescritível ou não, tema mais recente apresentado aí pela doutrina, naquele caso, né, envolvendo o jornalista da Rede Globo, não me recordo o nome dele agora, né, em confronto aí com o Paulo Henrique Amorim, né, essa discussão, é Evaristo Costa? Não, não é Evaristo Costa, né, bom, o jornalista da Globo, né, e o Paulo Henrique Amorim, veja aí essa discussão, eu acho que eu já trabalhei em algumas aulas com vocês esse tema, né, ainda a questão da extradição e, né, especificamente da entrega, considerados institutos distintos, então, o Brasil não extradita os seus nacionais, mas em tese ele poderia entregar um nacional seu para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional? Essa é uma discussão, alguns autores dizem que sim, outros autores dizem que não, discussão doutrinária, tá bom, pessoal? No nosso particular a gente tem que entender aí como institutos, a minha visão, institutos distintos, né, naturezas distintas e sim, né, o Brasil deve aceitar a entrega eventual de nacional, de brasileiro para o Tribunal Penal Internacional, se aqui não foi feito o julgamento adequado dessa pessoa que eventualmente tenha cometido crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crime de guerra, né, ou crime de agressão. Ainda a questão da prisão perpétua vedada pelo ordenamento jurídico interno e considerada aí especificamente forma de punição pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Pessoal, com isso a gente encerra então a nossa discussão sobre esse tema. Foi novamente um prazer estar aí com vocês nessa nossa aula e eu estou à disposição para qualquer necessidade aí por intermédio dos canais do NEAF, tá bom? Pessoal, foi um prazer, até a próxima oportunidade e um abraço. Tchau, tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! Obrigado!